Ana Maria Que Ana Maria até sentiu-se mal Ai, 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 mas ficou sensacional Era um biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho Mal cabia na Ana Maria Biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho Que na palma da mão se escondia Ana Maria toda envergonhada Não quis sair da cabine assim Ficou com medo que a rapaziada Olhasse tudo tim-tim por tim-tim Ai, 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 a garota tá pra mim Era um biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho Mal cabia na Ana Maria Biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho Que na palma da mão se escondia Ana Maria olhou-se no espelho E viu-se quase despida final Ficou com o rosto todinho vermelho E escondeu o maiô no dedal Acabou toda a folia Da mocinha na cabine Mas quem é que não queria Ver a moça no biquíni Ver a moça no biquíni